Os inúmeros pedidos, né, a solicitação de toda a população nas redes sociais sobre a questão da iluminação pública do município de Pacajú. Chegou uma nova remessa que vocês podem observar, nós estamos aqui em loco, justamente no Amo Xerifado da Prefeitura Municipal de Pacajú, onde que na verdade vocês observam a remessa que chegou. Essa é apenas a primeira remessa, quase 500 lâmpadas nessa primeira etapa. Virão mais, e é justamente nesse período onde gradativamente os problemas de iluminação pública aqui neste município serão contornados, né, e nós iremos agora até a Secretaria de Infraestrutura conversar com o secretário, meu amigo Jonathan Jacques, na verdade saber como é que fica, de que maneira serão distribuídas essas luminárias, né, luminárias de LED, por sinal, tanto na questão de economia, como na questão de estética, é bem melhor. Vamos lá, vem com a gente. Nós saímos lá do depósito, onde vocês puderam ver a quantidade de lâmpadas que chegaram ao município de Pacajú. Sabemos que a demanda, Jonathan, é bem complicada, assim, é muita gente nesse momento que procura a questão da iluminação pública, né. Nós sabemos também que essa quantidade que chegou não irá suprir toda a demanda, mas já é um alento no sentido de que essa primeira remessa chegou e mais lâmpadas irão por aí, né, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os telespectadores da Rádio Web Liberdade. Chico Neto, era um anseio nosso, um anseio da Prefeitura Municipal de Pacajus, uma solicitação muito forte do prefeito Bruno Figueiredo em que essas lâmpadas chegassem e fossem disponibilizadas à população. Nós fizemos um pedido bem maior, Chico Neto, mas a empresa que foi a ganhadora da licitação, né, nos comunicou que devido à pandemia, ela também não conseguiu obter todo o quantitativo de lâmpada que nós solicitamos, né. Então ela fez um apanhado máximo que ela pôde lá, com as quantidades de lâmpadas que ela tinha disponível no estoque, no fornecedor dela também trouxe e conseguiu nos atender. Nós recebemos quase 500 lâmpadas, né, e vamos ter uma quantidade suficiente para atender a maior parte da demanda reprimida que estava aí da população de Pacajus. A equipe já cai em campo hoje, já começa as instalações, vamos começar na área do centro e depois vamos distribuir para os outros bairros. Mas é importante frisar, né, que não, todos não serão contemplados nessa primeira remessa, é bom que se diga, né, porque na verdade, Pacajus, através das lâmpadas de LED, deu uma melhorada, né, considerável. Mas ainda faltam em alguns pontos, né. Sim, é um município grande, Chico Neto, mas nós vamos ter um longo tempo para conseguir fazer essa mudança total, mudar toda a parte de iluminação pública de Pacajus para LED, né, fazer o censo agora, a Enel vai começar no mês que vem, o censo da iluminação pública, aí nós vamos ter a avaliação geral do quadro de iluminação pública de Pacajus, talvez até começar o processo de pleitear já uma redução da conta da taxa de iluminação pública também. Então nós queremos o quê? É tipo um censo onde, quem terá direito a essa redução? Na verdade é assim, o direito vai para toda a população, se a Enel constatar que houve a redução da conta de iluminação pública, porque quando a gente usa as lâmpadas de vapor metálico, de sódio, o consumo é maior. Quando a gente substitui por LED, o consumo diminui, porque o consumo das lâmpadas de LED são menores, né. Então isso diminui a conta de energia elétrica do município com a Enel e nos dá a capacidade de pleitear uma redução da taxa de iluminação pública. É importante frisar que a LED, ela tem, né, a questão da estética, a questão da iluminação que fica bem melhor. Sim, além do tipo de luz, né, a luz tem uma temperatura de 5 a 6.500 lumens, lá é uma luz mais forte, uma luz mais brilhante, que ilumina um campo de visão maior, né, e também tem um consumo menor, porque os LEDs são menores, o consumo de energia elétrica é menor. Acho que acima de tudo é a população mais. Espera até agora que tenha mais um pouquinho de paciência, que devagarinho, devagarinho as coisas tomam o seu rumo natural. É, como eu falei, nós recebemos quase 500 lâmpadas, nós vamos ter uma quantidade suficiente para atender boa parte da população, né, vamos atender as áreas mais críticas, né, o prefeito Bruno Figueiredo está atento às áreas que tem solicitado por conta da questão da segurança pública também, né, hoje a iluminação pública virou uma questão de segurança pública também, e nós estamos atentos a isso para atender as demandas mais críticas do município e na próxima remessa atender toda a população. Você acha que essa quantidade que chegou aí dá para suprir, assim, pelo menos as áreas críticas, assim, ou ainda fica, dá para se expandir mais um pouco? Não, a gente consegue atender agora, Chico Neto, quase 50% de toda a demanda que nós tínhamos reprimido aqui, né, então 50% é uma cobertura muito boa. Então, é aguardar um pouquinho e sempre ter aquela expectativa. Gente, temos que analisar acima de tudo, acho que você há de convir comigo, nós estamos num momento atípico, e como tal, tem a dificuldade que não era para ser, mas se tornou natural devido à pandemia. Sim, a pandemia trouxe essas restrições para a gente também, né, nós não paramos aqui as atividades, reduzimos algumas pessoas, mandamos algumas pessoas para casa, e empresas, empresas fora daqui, que são empresas privadas, pararam totalmente. E mesmo assim, nós conseguimos esse quantitativo, pressionamos bastante, cobramos bastante para que essa quantidade chegasse, e nós pudéssemos atender no primeiro momento, né, a população de Ipacajú da melhor forma possível para reduzir esse impacto da pandemia em questão da iluminação pública também. Foi importante se notar e observar que o trabalho está sendo realizado na questão do zero com a causa pública, e acima de tudo, né, ter a consciência de que a população precisa, e como tal, o trabalho que vai ser realizado a partir de hoje. Sim, Chico Neto, uma das coisas que eu nunca canso de falar aqui, atrás dessa mesa da Secretaria de Infraestrutura, é a segurança jurídica que nós temos de trabalhar com o prefeito Bruno Figueiredo, onde ele tem um zelo e um cuidado com o dinheiro público, de forma que a gente consiga trabalhar aqui com transparência, e com segurança, sem precisar esconder nada de ninguém, sem estar se escondendo atrás de outras conversas, de outros assuntos. Então, nós estamos à disposição aqui da população, nós temos o nosso número da CEINF, que você pode publicar depois aí na imagem, e aqui nós estamos atendendo as pessoas normalmente aqui, que quiserem fazer suas solicitações. É importante frisar que existe a ferramenta, o meio de comunicação, tanto no Instagram do prefeito Bruno, como na questão do Instagram da própria Prefeitura, da Secretaria de Infraestrutura, que tem os dados necessários para você tirar qualquer dúvida. Nós temos o nosso número, o 9234-6747, é o novo número da CEINFRA, também você pode ligar e fazer a sua solicitação, fazer a sua denúncia, fazer a solicitação do serviço que você precisa, e eu queria aproveitar, eu sei que a matéria é sobre iluminação pública, Chico Neto, e queria falar a questão das chuvas. Então, nós temos recebido aqui vários vídeos das pessoas solicitando sobre a questão das ruas, as chuvas têm sido muito fortes, graças a Deus, tem chegado uma quadra chuvosa já muito forte, mas tem causado algum dano nas ruas, isso tem dificultado o acesso das pessoas, o tráfego das pessoas. Nós temos recebido muitas reclamações, não temos conseguido atender a todas, né? Hoje nós estamos fazendo um trabalho ali no Buriti dos Esmeros, onde a água estava entrando dentro da casa das pessoas, então nós começamos por lá. Nós temos outras ruas aqui no Croatá 2, no Croatá Cipó, nós temos outra rua na Aldeia Parque também, que está numa situação delicada. Nós temos uma outra rua lá na área da Areninha, por trás da Areninha, que recebemos também essa solicitação. Então eu quero dizer à população que nós estamos, tomamos conhecimento e vamos montar as equipes para ir atendendo à medida que nós fomos concluindo as outras obras, para nós atendermos toda a população, para diminuir esse impacto, para minimizar esse impacto das chuvas na vida das pessoas. Obrigado, secretário. Bom dia a todos, que Deus abençoe. E aí o secretário, conversando, secretário de Infraestrutura, Jonathan Jackson, na verdade, relatando esse problema, essa problemática, muita gente, a questão das redes sociais, a questão dos programas aqui no município de Bacariú, a questão da falta de iluminação pública. A Prefeitura dando uma posição nesse tocante, demorou um pouco, chegou a uma parte, daqui a pouquinho chega a outra parte. O importante é que a gestão está, digamos, consciente da situação. Sabe o que tem que fazer? A questão tem que ser gradativamente para que as coisas possam funcionar normalmente. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.